Neste domingo, dia 27 de março, das 7 da manhã até as 7 horas da noite, nós teremos 5 mil unidades básicas de saúde no estado de São Paulo, vacinando a população, principalmente a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Mas também vamos proceder à imunização na quarta dose para pessoas com mais de 80 anos e àquelas pessoas que, eventualmente, não tomaram a sua terceira dose. Portanto, neste domingo, dia 27 de março, nós teremos o domingão da vacinação em todo o estado de São Paulo, das 7 da manhã às 7 da noite, nos 645 municípios do estado de São Paulo.